Música De portas abertas, o Superior Tribunal de Justiça recebeu 63 idosos em mais uma ação do projeto Sociedade para Todas as Idades, que há 15 anos realiza visitas monitoradas para pessoas acima dos 60 anos. 10 mil idosos já passaram pelo projeto. Música Esse grupo, geralmente a gente convida para abrir o ano o grupo que trouxe mais gente no ano anterior. Então o Ginástica nas Quadras é um grupo realmente especial, que foi uma grande surpresa do ano passado. Eles já são grandes parceiros, tanto que o grupo todo quer vir, a gente não consegue trazer todo mundo. E a gente está abrindo com o pé direito, com a palestra que é nosso carro-chefe, Autonomia na Maturidade, com o Edmilson. E autonomia é tudo para o público idoso, é o que eles mais querem, o que eles mais pedem para a gente. Então a gente está abrindo com o pé direito o ano de 2019, esperando receber muita gente. Idosos entre 60 e 87 anos, que fazem parte do grupo Ginástica na Quadra de Itaguatinga Sul, participaram da primeira visita de 2019. Eles conheceram o pleno e o funcionamento do tribunal, ouviram palestras sobre autonomia na maturidade e ainda visitaram a exposição Brasília, Arquitetura e Luz, em cartaz no Espaço Cultural do STJ. Eu acho muito importante, porque é uma oportunidade dos idosos, que muitas das vezes não tem a oportunidade de conhecer uma galeria de arte, de ter contato com o próprio tribunal. e é de grande galeria, eu acho muito fundamental, muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo conosco. A visita é muito boa, e o que eu gostei mais é da palestra que eles estão fazendo agora, das explicações que a gente não sabia como funcionava, o STJ, isso é muito bom para a gente. E foi com poesia e música, que uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março, foi feita ao grupo. Esta é a segunda vez que seu Raimundo participa da visita ao STJ. Ele gostou tanto, que não descarta a possibilidade de vir outras vezes. Gostou de visitar o STJ, né? Gostei, e se tiver oportunidade, voltarei. O que mais me anima, me ajuda a voltar aqui, é porque é a condição que vocês me recebem aqui, todos nós da ginástica nas quadras, né? E a gente aqui é tratado como uma pessoa especial, né? Para mim, eu considero assim. Música 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 Música